Vai estar aberto o baixo aqui à nossa plateia. É claro que na gênese da Primeira Guerra Mundial faltou também um poder moderador, equilibrador, que aliás foi logo criado, no final da Primeira Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, que teve vida curta. Vamos encontrar... A gente pode fazer uma acrescente. Não nos esqueçamos da Conferência Internacional de Trabalho de 1944, a célula de Conferência de Filadélfia, que dá origem à Declaração do Mesmo Novo, que vai ter uma influência extraordinariamente importante na estruturação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Mas a Conferência de Filadélfia é de maio de 1944, maio de 1944, e os porquês. É interessante ver, por exemplo, troca de correspondência entre o Churchill e o Roosevelt acerca da matéria. Ou seja, deitar mão de valores ligados ao trabalho para uma discussão de uma nova organização das Nações Unidas. Esses textos existem e podem ser consultados. Estava eu a dizer, então, que faltou-se certamente na gênese da Primeira Guerra Mundial esse poder mutrador, que veio a ser criado no final, a Ciudad das Nações, que morreu, começou a Segunda Guerra Mundial e então, sim, são criadas as Nações Unidas e o Projeto Europeu, a Construção Europeia, que coloca no centro a política do rosto humano. A questão que eu coloco aqui agora a todos, em consideração, é esta. Tanto a Construção Europeia como as Nações Unidas têm hoje aspectos de grande fragilidade. Quais são hoje as principais ameaças à paz? Porque uma vez que são dois grandes garantes, não são os únicos, mas que são dois grandes garantes da paz no mundo, quais são hoje as principais ameaças? São, como disse, utilizadas por São Carvalho da Silva, a clivagem entre o capital e o trabalho, a dificuldade em controlar e regular o poder financeiro, quais são hoje essas grandes ameaças? Uma vez que as grandes instituições que garantem a paz, creio e quero ouvir a nossa opinião, estão hoje também fragilizadas. Quem? Francisco Lançante? E depois abre aqui a plateia. Quer comentar isto? Mais um outro coloque. Muito sinteticamente, as organizações internacionais que nós temos estão destinadas a tentar organizar relações entre Estados e não necessariamente a paz. Aliás, em alguns casos, são até promotoras de guerras. Mas a Constituição Europeia foi pensada nesse sentido também, não é? A Constituição Europeia... Garantir a paz. Aliás, esta é a frase do fundador, não é? Garantir a paz. A Constituição Europeia é constante do exterior, não é? Sim, mas a carta existe expressamente. Sim. É bastante... Claro que havia a cidade na Europa ter uma relação que iria impedir essa guerra. E isto era, sobretudo, resolveu puramente a França e a Alemanha. E resolveu-se por motivos económicos, depois diplomáticos, agora políticos. Se isso resolve o problema da paz, veremos. A Europa é hoje um mais frágil do que é no tempo do Belor. Do que há 50 anos atrás. E, aliás, é mais frágil porque a França desapareceu, porque a Inglaterra está de saída, e porque a Alemanha manda. Nenhuma destas coisas nós queremos. Nenhuma das três. São as três perigosíssimas. E isso significa que depois alguns países sentem-se fora da União Europeia, ou ameaçados pela União Europeia. Para Portugal foi uma enorme promessa de esperança. A União Europeia. E faz muito parte da nossa cultura popular e social. Mas não há nenhuma decisão da União Europeia que seja vantajada para Portugal. Ou sequer permita a Portugal viver bem com os outros. Porque, enfim, até 2044 os nossos orçamentos vão ser verificados. Ou seja, a democracia portuguesa não tem capacidade de decidir sobre os nossos impostos e sobre a nossa vida. Portanto, até 2044, são mais de 30 anos. Se nos encontrarmos daqui a 30 anos nesta sala, poderemos talvez comemorar o primeiro orçamento português que volta a ser feito pela democracia portuguesa. Se não houver nenhum ajustamento em portanto. Se não houver nenhum ajustamento em portanto. Portanto, tudo isto é bastante perigoso. Agora, eu acho que o centro do perigo, se falamos de paz, no sentido... Da ameaça. Aquele senhor ali atrás, está a favor. Se puder pôr-se em pé, dizer o seu nome. Sr. Fim do Arte. E, portanto, queria, de alguma forma, partilhar com as outras notas convosco e também propor a dar reflexão. Foram contas. É suposto que terem só perguntas. Só perguntas. Então tem que ser rápido. Estão muito rápidas. O trabalho acima de dizer que vivemos a tempos atuais de uma autêntica guerra e eu afirmo que estamos, efetivamente, em guerra. E basta que relembremos as palavras do Milton Friedman nos anos 70 e que dizia justamente que havia uma guerra a travar entre os economistas liberais, neoliberais e, no fundo, o mundo do trabalho. E ela está aí em todo o esplendor. Hoje, para garantir, tal como na guerra de 14 e 18 as grandes taxas de rentabilidade e os lucros do capital. E o Jaime Ramos dizia que a guerra foi desumana, recorreu a todos os meios possíveis sem quaisquer considerações para as pessoas. É exatamente aquilo que nós, hoje, assistimos. É nessa guerra contra o mundo do trabalho tal como o capitalismo financeiro recorre a todos os meios e não olha a meios para atingir os fins que é lançando o desemprego, a miséria, no desespero, milhões de pessoas que são feridas e estropeadas de outra forma que não com os gases e com os manteios. Mas é exatamente uma guerra que se trata. Portanto, para si a principal ameaça é mesmo o poder financeiro. É mesmo o poder financeiro. Disse não tenho que não tenhamos a menor dúvida. Então, a questão é como é que... Faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Sou estudante. Mas de nome? O nome é... O nome é Carlos Braz. Carlos Braz. Vou aproveitar a visão do Dr. Gonçano. Ele enriquei três palavras-chave por Pouco, Douro, Guerra. Não vou fazer aqui uma contextualização muito detalhada sobre o que é a teoria da interdependência, aqui na segunda faceta económica, que é aqui que estamos a falar, mas vou aguentar duas perguntas. Estas políticas que cunham, já cunharam, cunham os atuais modelos de governação, que seja ele doméstico, regional e internacional, primeira pergunta, servem para quê? Segunda pergunta. Se analisarmos mais em detalhe os discursos, esquece-se ou é omitida uma parte da história que alguns dos senhores já aqui trouxeram de breve três e escondem sempre uma parte do mundo. Por quê? Obrigado. Eu vou para vir ao Dr. Jaime Ramos, se quer responder. Posso fazer uma reflexão sobre alguns aspectos? É a relação à... Eu só falei que eu pergunto a dizer... É que o Carlos Braz com o Cô... São os modelos. Bem, os modelos que hoje não existem muito, são muitos. Mas, se vocês pensarem, o teu modelo que existe em Angola, e em Angola nos estive há pouco de tempo, e que é na existência de um Estado, e que é uma democracia, que domina um país onde não há nada, a não ser umas coisas que vêm muito bem, e outros que vêm na extrema miséria, em que mais de cerca de 8% da população, e com menos de 2 dólares por dia, mas cujas coisas ali descontram as coisas em Portugal, no Brasil, aquilo que existe noutros países relativamente semelhantes, como aquelas ditaduras árabes, com áreas biológicas, assentos no petróleo, ou aquelas que existem, por exemplo, na Rússia, na China, em que, em caso, a Rússia é que há um... digamos, um afloramento democrático, mas onde nós sabemos que a situação da democracia não existe, e aquilo que existe na Europa, Portugal, por exemplo, na Europa do Sul, ou aquilo que existe em países nórdicos, como a Suécia, em que as pessoas, por exemplo, pagam muito mais impostos, e têm muito mais contribuição para o Estado Social, mas também têm uma contrapartida, em termos de educação, em saúde, de segurança, muito superior. Há muitos modelos que estão aí no mercado. Esta coisa de pôr-nos tudo no único modelo, parece-me que é um bocado socialista. Mas não é o sistema da organização. Exatamente. A organização está bem diferente. Quer do poder financeiro, quer da própria economia. É isso que o Carlos Lásquez quer dizer. O poder económico. É o ONU, neste momento. Não. O poder económico que existe em Holanda, ou que existe na China, ou que existe na Rússia, já é um poder económico diferente daquele que existe na Suécia. E que é diferente do que existe em Portugal. Mas a complexidade internacional é... Em todo caso, como eu penso que é importante, nós pensamos em relação a isto, e eu penso que é importante nós refletirmos que as classes médias, muitas vezes, e aquela ideia que o Fusson lê há bocado da democracia, da ditadura suave em Portugal, e as pessoas agradeceram a Salazar para entrar na guerra. Hoje existe, por exemplo, na Rússia ou na China. Nós não temos as populações russas ou chinesas a irem contra o seu potinho, ou, nesse caso, até aplaudem isto, ou vestíbulo a beiros, ou na China, onde um país que não tem nenhum tipo de democracia, não é? Onde o Estado de Direito não existe. Onde, rapidamente, uma pessoa pode ser morta ou aniquilada sem nenhuma noção de Estado de Direito. Mas onde há uma economia extremamente poderosa, com beiros de portos financeiros brutais, a comprar coisas em Portugal e no resto do mundo. E aí, por falta, por diversas razões, a classe média está bem. Está bem porquê? Porque quer a segurança, quer a bem-estar, e está a ver que as coisas do bem-estar vão assumir um bocadinho relativamente à miséria que tinham antes, e querem, é o direito e a liberdade de comprar. E temos a sua liberdade privada, a liberdade de ir um hotel, de comprar, de ir a um restaurante, isto para eles já é muito importante. Esquecem-se da liberdade política. É evidente que nós, em Portugal ou na Europa, podemos pensar, bem, mas eu para além da liberdade de comprar, que é importante e da interrupção não é justo, eu até quero mais coisas que a minha liberdade de participar. Por isso, há noções de liberdade que são diferentes e por isso o modelo é diferente. Em termos financeiros, eu recordo-me de, e sobre a situação em Portugal, aqui há uns tempos, e desculpei-me por referir nisto, eu escrevi um livro que é Não Basta Mudar as Moscas. A minha proposta com acho que não basta mesmo mudar as moscas em termos de Portugal, é que o Carvalho da Silva tem aceitado o bom desafio em Lisboa, me ir apresentar um livro na Orangue dos Médicos, acabou por me fazer uma crítica que eu acho que lhes tem muito bem, a senhora só fala de Portugal, esquece do resto do mundo ou dos contextos europeus e do contexto internacional que também nos condiciona. E foi uma das críticas, estava a crítica mais importante também da sílula, que a altura apontou, mas não se recordam, mas eu fiquei que estava anotada, preciso escrever outro livro, falarei disso, estava? Fiquei com essa coisa. Mas, o que nós temos em Portugal, agora, voltando para Portugal e não falamos dos outros modelos, nós temos em Portugal uma situação assim. Primeiro, nós perdemos muito a ideologia. Aquele que há bocado trabalha acima de abolimos os dogmas, perdemos a ideia das ideologias uniais. E a partir desse momento entrámos num pragmatismo absoluto, onde só o lucro, o dinheiro e a ganância imperem. Por isso nós, os casos do BPM, do BPP, do Ricardo Salgado, do Bernadeiro, do Zé Navaba, com todos os prêmios bons à gestão e temperam nesta situação que nós conhecemos, representam isso um pragmatismo que acaba por criar monstros em termos financeiros e em termos económicos. Isso é uma coisa que existe em Portugal. Mas isto também acontece. Porquê? Porque nós, em Portugal, temos uma crescente, permitimos que haja um crescente nível de desigualdade. Permitimos que exista um nível elevado de corrupção e nós todos vamos perdendo valores novos, os da minha geração, os anteriores à minha geração, que os deviam promover, e aqueles que vêm a seguir, porque alguns deles nem são educados com o mínimo de valores de civilização que eram importantes que nós temos. Então, quando se junta isto, que é uma sociedade com um crescente nível de desigualdade, que tolera a corrupção e que vai perdendo valores, nós estamos muito próximos de uma situação em que a democracia desaparece. O que é que nós temos em Portugal? Uma situação da democracia em que os partidos se apoderavam da democracia e a bloquearam, onde os partidos, os três grandes que estão no governo, se sentem ótimos, porque se vão substituindo, o PS, o PSD e o CDS, mais ou menos se vão substituindo e fazendo o rumo de poder. Em que depois aparecem aqueles que são as amizades coloridas do regime e dos OPC e o Bloco, mas com outros à mistura, também fazem parte desta situação e que se sentem muito felizes no seu jogo não assumir responsabilidades, mas gostarem de nadar aqui no, diremos, no truque-a-truque da política sem assumir responsabilidades. Isto também é uma situação que acaba por ser interessante para essa situação. E as pessoas sentem que a democracia não representa, nem corresponde àquilo que são os nossos sejeitos. Mas isto depois acontece em termos políticos por parte dos partidos e por parte de uma democracia que está bloqueada, que foi apoderada, mas onde há, depois, outros dois mecanismos muito importantes que estão associados. É a comunicação social. A comunicação social, cada vez mais, está muito centralizada em Lisboa, representa muito pouco daquilo que era preciso pensarmos no país e refletimos no país. Está na mão de ingressos, que eu também não sei quem é que são os donos da comunicação social em Portugal e quem é que servem, embora tenham algumas despeitas e não são só engolanas. E essa comunicação social depois está também atendorada e bloqueada, por exemplo, por um conjunto de pessoas que fazem a opinião em Portugal que são sempre os mesmos e pensam sempre o mesmo. E que vão fazer desta coisa de ministro passa a comentador, comentador passa a ministro, ministro passa a primeiro-ministro, primeiro-ministro passa a comentador. E andamos todos os ministros como que, quando lá estão, não fazem nada, mas também cá para fora tem uma grande capacidade de criticar e dar ideias. E isto é uma coisa que nós temos instalado. juntamente com o outro aspecto que depois falaram e bem, que é a parte financeira, que é de facto o facto de nós termos deixado, mas por culpa nossa, por culpa dos políticos, que os Estados que deviam ter poder económico, que deviam ser fortes, que ter poder político, foram-se tornando por fruto de uma incapacidade enorme de gerir as coisas com responsabilidade. Se transformaram, no fundo, em gente para agradar nas eleições, agradar aos lobbies, aos interesses económicos, que estavam no plano e que estão a tentar ganhar o mais rápido possível e o maiores possível para ter os prédios maiores ao fim do ano, tornaram-se extremamente endividados. Ficaram nas mãos dos mercados com dívidas enormes, como é o nosso caso, e perfeitamente nas mãos dos mercados. Mas fomos nós, nós os cidadãos, nós as pessoas, nós o Estado que se preocupou nisso. Nós podíamos estar num Estado que não estivesse nas mãos dos cidadãos, alguns Estados no mundo que não estão assim e aprisionados. Por isso nós fizemos isto. Há de caldo, um Loussantos e assim. Sem terminar, que é para dar-nos hipóteses aqui. Mas deixe-me só ir ao Loussant, só para dizer uma coisa desculpada. Loussantos dizia, mas nós estamos numa Europa que não nos vai permitir só em 44 fazer o orçamento. Não, mas não é verdade. Nós temos toda a liberdade de fazer o nosso orçamento. É evidente que temos compromissos com quem tem nós, com uma casa ou um carro a prestações e tem que apagar. Mas o resto do dinheiro que nós temos somos nós que gerimos. Não é? E para as nossas famílias. Claro, é só votar para você. Por acaso, por acaso, por acaso, a próxima coisa, desde 2002, as poupanças dos bancos em Portugal não foram tão altas como foram no último trimestre. A poupança das famílias em Portugal. Mas também tem o significado desde 2002. É evidente que isto não corresponde a todos porque nós sabemos quando há que estamos a falar de estatísticas tem como se duas pessoas comem se um come um frango inteiro e o outro não come nada saem bem a cada um. E esta das poupanças também pode estar assim. O que é certo é que nós em Portugal estamos hoje com um nível de poupança. está em cabelera aqui ao lado.